Como vocês acabaram de ver aí, vamos criar esse modelo de trend romântica no CapCut galera. Primeiro você vai abrir um novo projeto, vai selecionar uma foto para dar início ao modelo, as configurações, clica nela, seleciona e clica em adicionar. Depois vamos aqui ajustar a proporção geral para 9,16, você vai arrastar aqui embaixo, caso sua foto esteja selecionada assim, você clica aqui na parte preta e vamos arrastar essa barrinha aqui para a esquerda e vamos procurar aqui essa opção proporção, marque aqui a opção 9,16 e confirme. E se seu modelo de vídeo for para a estátua do WhatsApp ou o rio do Instagram, é interessante você colocar aqui, clica na foto e vamos arrastar ela até o tanto que você quer, se você quer 10 segundos, 15, 30, aqui na parte superior se vocês olharem, temos a marcação do tempo, então eu vou colocar aqui 15 segundos, pronto, meio de 15 segundos você ajusta aí o seu, como você quer, beleza? Vamos voltar para o início, depois de feito isso com a imagem selecionada galera, se não tiver selecionada assim você clica novamente e vamos procurar aqui embaixo em editar e colocar aqui a proporção dela, 3x4, vamos enrolar aqui essa barrinha para a esquerda, seleciona 3x4 e você ajusta a sua imagem com dois dedos, fazendo um movimento de pinça, se tiver grande você pode arrastar para baixo, para cima, para o lado e para o outro. Se você também quiser fazer mais um efeito aqui na sua foto, temos aqui a opção do grau, né? Você pode estar alterando para a esquerda ou para a direita, beleza? Após isso clica em confirmar, feito isso vamos clicar aqui embaixo em voltar, vamos voltar para o início e vamos acrescentar nossa música, clica aqui em áudio, sons e você pode estar procurando aqui na barra de pesquisa galera, a sua música ou pode estar colocando do seu celular, né? Eu vou clicar aqui a minha no celular, clica em pastinha do dispositivo e vou procurar aqui a música que eu já baixei. Pronto, feito isso, você quiser colocar o volume da música assim mais alto, né? Você clica nela, vai no volume e aqui você vai ajustar. Após ajustar, clica em confirmar, beleza? Também vamos deixar nossa música, né? Com a proporção até o final do vídeo, né? Para não ficar aquele negócio nada a ver. Com ela selecionada, né? Clica aqui em dividir, ela selecionada novamente, procura aqui a lixeira excluir e agora eu vou deixar ela aqui no tamanho certo, eu vou segurar e ajustar aqui até o final. Agora vamos colocar aqui o efeito fade, né? Que é o final dessa música, o volume vai baixar. Clica aqui nele e arrasta um pouquinho aqui para a direita e tá tudo ok. Depois disso, vamos acrescentar outras imagens, né? Em camada, galera. Vamos voltar novamente para a parte inicial. É importante, né? Você deixar aqui, ó, essa agulha branca no início. Vamos arrastar tudo para cá e deixar no início. Clica em camada, adicionar camada e vamos selecionar agora aqui outra foto. Vou botar essa aqui, marquei ela, clica em adicionar. Vamos fazer aquele processo aqui, né? De arrastar para o final, né? O tamanho do nosso vídeo. Todas as fotos que vocês fizerem isso aqui, você tem que fazer essa configuração aqui, beleza? Com ela selecionada novamente, vamos procurar aqui, ó, por editar, recortar e fazer aquele mesmo processo. Confirmar, volta e adicionar mais camada. Nesse caso, vou estar utilizando, galera, 4 fotos, viu? Você pode estar utilizando mais se você quiser aí. Depois de ter configurado todo o modelo na proporção 9x16 e as imagens no formato 3x4, galera, vamos agora aqui, ó, ajustar nossas fotinhas de acordo ao nosso projeto, beleza? Eu tô aqui na opção de camadas e eu vou segurar o dedo com o movimento de pinça, ó, eu vou tá colocando aqui, ó, onde eu quero. Isso aqui você pode fazer aleatoriamente que fica legal. Se você clicar na foto... Ih, rapaz, essa foto aqui eu não fiz a edição não, foi? Tá vendo? Tem que fazer todo o movimento. Pronto, agora vamos fazer aqui o movimento de pinça. Se você for clicar na foto aqui de trás, ó, eu não consegui achar ela, ela tá aqui, ó, ó, você vai clicando e vai ajustando. A outra tá bem embaixo aqui, escondida, tá vendo? Ah, DPC, não tá, não tá no tamanho legal, eu quero botar pra frente. É simples, você pega na foto que você quer colocar pra frente ou pra trás, ó, aqui embaixo você vai rolar, ó, pra esquerda, vai em camadas e seleciona aqui, ó, ó, ela vai mudar, ó, essa daqui não mudou, bota essa daqui no caso, ó, camadas. Foi pra cima, entendeu? Você vai fazer seu ajuste aí. Pronto, feito isso aqui, ajustou todas as suas fotos, vamos acrescentar o nosso efeito, né, o efeito olho de peixe. Voltando pra parte inicial, é, nada selecionado aqui, né, se tiver uma foto selecionada, clique no nada e clique aqui agora em efeitos. Agora, efeito de vídeo e vamos procurar aqui, ó, galera, nessa barrinha, ó, por lente. E aqui em lente vamos procurar pelo efeito olho de peixe, mas é esse aqui, ó, galera, que tem esse movimentozinho, tá vendo? Que esse círculo fica se mexendo, clica nele e dá um ok. Com ele já aqui selecionado, ó, você vai arrastar ele, estender ele até o final do seu vídeo, ó, clica aqui, arrasta ele também até o final do vídeo e ele ainda selecionado, você vai clicar aqui em objeto e colocar aqui, ó, todos os vídeos. Clique em confirmar, clicar nele de novo, se não tiver selecionado, clicar nele de novo pra ficar assim, vamos em ajuste. Em ajuste, galera, aqui, dependendo da sua música, né, se for a música mais rítmica, né, avançadinha, você vai aumentar aqui a velocidade, se for mais lenta, você vai colocar de acordo com a música. Clica o dedo em cima, no meu caso, vou deixar aqui a opção mais ou menos 6. Em filtro, galera, pra não ficar um negócio muito pesado, né, eu vou seguir aqui a dica do meu amigo em creators, vou deixar aqui em 70. Aqui na parte do intervalo, né, vamos aumentar, deixar aqui em 100. E aqui na parte de tamanho, né, você vai diminuir e vai colocar de acordo, né, eu vou deixar aqui, ó, deixar em 15, tá legal. Eu posso deixar em 30, 20, vou deixar aqui assim, ó, pronto, vou deixar aqui. Aqui embaixo, em torção, galera, você deixa aqui, eu vou deixar mais ou menos 60, 60 e pouco, você vai olhando como vai ficando, vou deixar um pouquinho assim, ó, 72. Clique em confirmar. Como é um efeito romântico, galera, vamos agora acrescentar aqui, ó, outro modelo, né, vamos arrastar tudo pra esquerda pra deixar no início, agora vamos clicar aqui em efeito de vídeo, se não tiver nada aqui, ó, selecionado, o que você vai fazer? Efeitos, efeito de vídeo, e vamos aqui, ó, procurar pela opção amor, já que é um vídeo romântico, né, vou selecionar aqui amor e vou escolher essa opção aqui, ó, segredo feminino. Clico em confirmar e vamos agora aqui estender ele sobre todo o vídeo, até o final aqui, ó. Ah, antes de mais nada, vamos apagar aqui esse encerramento, clicar nele, já foi, né, porque esse aqui é o encerramento do CapCut mesmo. Pronto, depois de ter colocado até o final, clica, né, no efeito e vamos agora aqui, ó, em objeto, todos os vídeos. Clique em confirmar. Pronto, galera, feito isso, agora vamos voltar, né, pra você entender aqui no início. Vamos agora procurar aqui embaixo na barrinha, ó, rola tudo pra esquerda e seleciona aqui a opção tela. Nela você tem aqui, né, as opções de fundo, que já tem alguns modelos pré-definidos, só que eu não quero, eu vou botar cor. Como meu tema é rosa, né, de amor, essas coisas, eu vou rastar aqui pra esquerda e procurar essa cor aqui, ó, rosa, ou essa. Vou botar essa aqui, que ficou legal. Dou um confirmar, vamos ver como é que tá ficando. E se você achar, né, que suas fotos não estão legais, o que você faz? Você deixa aqui nada selecionado, né, e vamos clicar aqui em cima, nessa opção aqui de camadas e vamos ajustar agora as camadas, galera, ó. É, pra não ficar um negócio bagunçado, eu vou clicar aqui e clicar nessa. Clicar nessa. Tá vendo? Isso aí você vai ajustando aí. Pronto, depois só é voltar. Se quiser deixar mais interessante, você vai voltar aqui pra opção de texto, vai clicar nela e vai colocar aqui, ó, adicionar texto e escrever o que você quer. Te amo my blog. Pronto, feito isso aqui, vamos procurar aqui essa opção, ó, animação. Aqui embaixo, pessoal, temos aqui a opção entrada, né, máquina de escrever. Vamos agora em saída, só se ligue pra não escolher essa opção Pro, viu, que na hora de salvar o seu vídeo, essa opção Pro é paga. Em saída, você vai escolher o modelo que você quiser. Eu vou botar essa daqui e confirmar. Se tiver tudo ok, você vai clicar aqui em cima em salvar, né, ou alterar aqui, ó, galera, clicar nesse íconezinho aqui. Aqui, a resolução é ideal deixar em 1080, né, a taxa de quadro 30 FPS tá bom demais e aqui embaixo, a taxa de código MBPS, deixa ele recomendado mesmo e clica em salvar. Salvar no dispositivo e vamos ver como é que ficou, né.